Parnaíba está prestes a ganhar mais um espaço dedicado à saúde. A Prefeitura Municipal de Parnaíba irá entregar, nos próximos dias, o SES, Centro de Especialidades em Saúde. Na tarde de sexta, o Prefeito Florentino visitou o local, que será dedicado à saúde dos parnaibanos. Nós estamos aqui preparando esse prédio para que aqui a gente possa instalar o Centro de Especialidades em Saúde. Hoje o Centro de Especialidades em Saúde funciona lá no bairro Boa Esperança. Ali é muito próximo da Avenida Piro Machado. Mas o prédio não reúne todas as condições, o número de serviços cresceu muito. E nós temos esse serviço como referência para a atenção básica. O prédio conta com 13 salas. Irá atender 19 especialidades médicas. As pessoas vão no médico do posto de saúde, esse médico verificando a necessidade de uma especialidade médica, seja cardiologia, ginecologia e qualquer outra especialidade, ele remete essa pessoa para o Centro de Especialidades em Saúde. E o Centro de Especialidades em Saúde é que é o responsável por fazer, assim, a medicina especializada. Como também outros serviços em saúde de forma especializada. Por exemplo, serviço de nutrição, de acompanhamento psicológico, o psiquiatra. Todos esses serviços também, que são prestados também, nesse conjunto de serviços na área da saúde. Então nós estamos transferindo porque nós consideramos que, melhor acomodados, esses profissionais poderão dar um melhor resultado. Salas amplas que será possível realizar exames. O SES fica localizado próximo ao quartel dos bombeiros. O centro está previsto para ser inaugurado antes do Natal. Eu estou, assim, buscando com muito carinho ficar olhando o final dessa obra, para que a gente possa, assim, entregar esse Centro de Especialidades em Saúde em melhores condições, melhor acomodado e também, não só buscando acomodar melhor os profissionais, mas também dando mais tranquilidade aos nossos usuários, melhores condições de atendimento, que eles possam ter melhores condições também de estacionamento, um local central, um local de fácil acesso na cidade, aqui bem próximo do Corpo de Bombeiros. Então, toda essa é toda essa a nossa preocupação de atender bem o nosso usuário. E as reformas estão no seu estágio final. Nós estamos aqui fazendo os últimos acabamentos. Nós pretendemos entregar isso para a população parnaibana como um presente de Natal. Então, antes do Natal, nós haveremos de fazer essa inauguração.